Eu sou o Cotix, um que me conhece para o Vila Molinária também, dos meus pais, eu conheci a cada empresa que conhece a cita. Então, eu vou falar sobre implementações paralelas. Esse tempo, na verdade, é muita coisa que eu passei aí, no tempo que eu estou trabalhando, nas empresas que eu passei, sempre surgiam funcionalidades que precisavam ou trabalhar em paralelo ou que precisavam testar implementações diferentes. Aí, quais foram os modos que eu segui para fazer isso? Quem conhece Design Pattern vai falar, oh, isso aí é, sei lá, é Design Pattern X, é Design Pattern Y, só que eu não vou focar em nenhum desses nomes, nenhum nome de Design Pattern nenhum. É mais, quais foram as experiências durante todo esse tempo aí, nas empresas que eu passei. Então, primeiro eu vou falar, tipo, você lança um tema disso aí, implementações paralelas, né? Tipo, WTF, o que que é? Dois caras trabalhando, cada um no computador, você com dois teclados, pode ser muita coisa, né? Aí, eu vou falar um pouco, para começar a falar o que que é, as tarefas das implementações paralelas, vou falar desse cara aqui, não sei se vocês conhecem, o John Karmack, né? É, ele desenvolveu aí, ele trabalha aí de software, desenvolveu jogos já há muito tempo, desenvolveu o suposto 3D, quando o 3D nem existia, é, o que mais? Ele tem uma empresa de lançamento de foguete, então, é uma bizarice foda, e outra coisa bizarra, é, em 1993, ele fez um monitor de 28 polegadas, então, acho que vale a pena mencionar, né? É, foda pra caralho, então, ele estava desenvolvendo o Quick 2, na época, é, e, então, ele disse aí, todos os jogos que ele desenvolveu, desde o começo dos tempos aí, começou com Wolfenstein, passou por toda a série Doom, Quick 1, Quick 2, Quick 3, e, então, é isso, e uma das coisas mais legais, assim, desse cara, é que, quando eles desenvolvem uma engine legal, a engine vai lá, vai, está lançado, produção, terminou, o jogo está lá desenvolver, eles desenvolveram o outro, a engine do outro é muito melhor, então, a engine do anterior é, 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 o Game Search, todas as tendas que eles fizeram até hoje, está lá, está lá no GitHub desses, que era há pouco tempo, é, você pode ir lá e ver como que eles desenvolveram os códigos, entender quais foram as coisas legais que eles fizeram, isso aí, isso é muito da hora. Uma coisa que vale a pena mencionar, está ali na imagem do Quick 2, eu vou subir os slides depois, tem um, que é, é o Code Review do código do Quick 2, é, nossa, muito legal, uma das coisas que é da hora, mostra o Polimorfismo que ele fazia, para poder, é, dizer qual que é a, o tipo de renderização, se ele usa Software Handering ou Hardware Handering, os dois, usando o C, ele fazia um Instruct, porque eu faço ponteiros bonitinho, vale a pena, depois clicar no link e ler qual que é esse, esse Code Review do Quick 2, é, você vai perder umas horinhas lenas, mas é bem divertido, assim, vale a pena. Tá, enfim, eu estava falando do Karmak para isso tudo, né, o que o Karmak inspirou isso, algo, em meio assim, fala Pulse Implementações Paralelas, né, quando eu estava pensando no tema, eu tinha lido esse puesto aqui, para o Implementation, que é um post que ele, eu nunca tinha visto em post do Karmak antes, né, aí, esse tal de alt dev blog a data, é um blog que pega determinados caras bons assim, programadores, coloca post dele legais, ele fez esse post de implementações paralelas. O esse post aí ele fala, tipo, quais foram os esquemas que ele seguiu desde quando começou a desenvolver jogos, se ele seguia, tem dois tipos de implementação, de software e de hardware, como que ele fazia para testar software e hardware no mesmo código, ele tipo, colocava, como que ele fazia para testar, ele colocava um strut, trocava, via se a outra estava mais rápida, se ele precisava usar um tipo de estrutura de dados para renderizar mais rápido, outro tipo para renderizar de outra forma que ele esperava e tal, então depois dá uma olhada nesse post também, a minha apresentação é tudo baseado, a maioria dele é baseado nesse post aqui, sobre as ideias que ele deu e tal, as coisas que ele usou, e as coisas que eu linkei, com o que eu já usei também, com muitas coisas que ele falou, eu já usei, só que em outro contexto, não é exatamente um implementação de software também, e aqui o que eu quero falar são as várias formas que eu dividi, assim, do que eu já usei, o mesmo esquema dele, só que eu tenho implementado mais, assim, em aplicações, a primeira que eu vou falar é de substituição, que eu é uma coisa simples, assim, na verdade é uma coisa que a gente faz, só que a gente não imagina como implementação paralela, assim, mas na verdade é uma implementação normal, né, só para dar um exemplo, imagina que a gente tem aqui o Bridgemaster, o nosso código que está lá, vocês vão ver que meus desenhos são ótimos, assim, aí você tem lá o Bridgemaster, que é o seu código que está lá rodando em produção e tal, está sendo executado, precisa manter ele funcional, só que você vai ter uma, imagina isso aqui, com o Bridgemaster, isso aqui é um, eu trabalho na local web, né, porque não sabe, eu trabalho na equipe de cloud da local web, aí é um exemplo de funcionalidade que a gente tinha, a gente tem lá uma macro virtual, e ela pegava o nome dela, baseado no hypervisor, que é o zen que a gente usa, né, então ele pegava a seção do hypervisor e pegava o nome dela de lá, beleza, simples. Aí o que eu precisava fazer? Eu precisava modificar o código, uma coisa simples assim, imagina que tem vários outros métodos ali, eu precisava modificar o código, então, para que agora, todo esse esquema que era de zen agora, pode ser, por exemplo, imagina que ele vai poder ser de outro hypervisor, né, vai ser de embron, qualquer um dos virtualizadores agora. Então, baseado na macro virtual, precisa descobrir qual que é o cara que ele está, de que tipo de hypervisor que ele é, e pegar o nome dele. Parece simples, vai falar, vai com sede aí, troca, hypervisor sede, por um hypervisor para resolver, né, só que na verdade, tinha que extrair um monte de método, colocar esses métodos lá para essa lib porque não estava, como ele nasceu assim desse jeito, a aplicação nasceu zen, então estava tudo dentro da aplicação, bonitinho, então eu precisava extrair isso para uma jam e modificar todo o código. Para isso, eu tive que mexer em tipo 60% do código. Então, qual que foi a ideia, a ideia inicial? Tinha lá o meu branching master e tinha um branch de feature, que é normal, né, você vai trabalhar lá, você tem, vou fazer uma feature gigante aqui, vai lá, crie um branch, trabalha no seu branch lá uma semana e, e uma hora, vai aparecer aquele branch ali, né, que vai ser o merge desses dois caras, né. Aí, o problema de fazer assim, ou na verdade, não é um problema, mas é uma consequência de fazer isso daí, é que você vai ter que virar a chave, né, que é, e aí galera, você está funcionando de um jeito e agora você fez o seu código, ele vai funcionar de outro, e vamos virar a chave e colocar isso em produção, só que aí, esses dois códigos estavam, um estava funcionando lá no seu branch, você testando, beleza, os caras desenvolvem em outro lugar, aí o git faz lá os merge, te ajuda para acabar com os merge, de boa, só que aí, não estava na integração contínua, você não pegou os bugs antes, que está todo mundo se envolvendo e tal, aí nesse momento de virar a chave, vem aquela, aquela cara feliz, né, pô, e agora, vamos colocar isso em produção, você vai descobrir os bugs na introdução, ou no seu ambiente de teste 10 anos, um monte de gente, vamos testar aí galera, para ver como é que está, é, é meio foda assim, né, é, mas, e aí, né, dá para evitar isso, e tudo depende da, da necessidade da parada, é, nesse caso aqui, eu não sei se valia a pena evitar, eu vou, vou mostrar os outros métodos que eu fiz em outros casos, eu não sei se vale a pena, mas a gente tem 60% do código, extrair tudo, e gerar, criar, fazer condicional e tal, vou mostrar os outros modos, vocês vão entender, é, o segundo, eu vou falar um pouco de, de feature tunnel, é, só para mostrar isso aí, alguns desses nomes, foi eu que inventei, feature tunnel existe alguém falando, mas os outros eu só dividi para ficar mais fácil de mostrar, é, feature tunnel divide em duas partes, a, a primeira parte do feature tunnel é para adição de funcionalidade, eu não conhecia muito esse nome feature tunnel, quando eu fui procurar, eu achei esse post aqui ó, é o post do, do Martin Fowler, falando com, sobre, sobre feature branch, é, porque que, que, as coisas que falavam de feature branch, que que é bom, que que é ruim, e o que que ele, que que ele, é, achava melhor, que achava pior, só para explicar um pouco de feature branch, é, imagina a gente tem um branch master, e a gente, vai, imagina a gente estar trabalhando com Scrum, a gente começou lá, vamos lá, planejando, todo mundo planejou, e falou assim, a gente vai ter, três histórias aí, que foi entregado aqui duas semanas, a gente tem três desenvolvedores aí, cada um pega a sua história, vamos trabalhar em branch separado, imagina que essa é a ideia, então a gente tem lá, os três, os três feature branch lá, todo mundo trabalhando isoladamente assim, vai fazendo um merge com, com, com master, por exemplo, para não deixar as features todas juntas, se tiver algum bug, bug fix, e, fim da sprint, vamos gerar todo o merge desses caras, todo esse merge vai lá e gera uma tag, por exemplo, e ele gera um release, beleza, é bom, qual que é a vantagem disso, né, a gente tem, digamos que, por exemplo, o P.O. fala para você assim, ó, agora terminou o sprint, feature um e feature dois não vão entrar, você entendeu, eu vou lá, faço o merge do, da feature três, do master, que lindo, né, as outras features ficam para fazer um sprint, eu busco para quando elas puderem entrar, é, esse é uma das vontades do, do feature branch, né, só que aí, voltando lá, ele fala de um, de um esquema que você poderia manter a sua funcionalidade funcionando, funcionalidade no código, na integração contínua, todo mundo conhecendo os bugs que vai ter durante o tempo para anotar aquele bug, todo junto, né, e você pode fazer uma, uma configuração, algum esquema, nesse caso aqui, eu acho meio bizarro, porque ele fala para, para colocar um código na tml, tem que um xml, lançar lá, que aí, beleza, vai mostrar algo na UI para o usuário que existe a funcionalidade ou não existe, né, enfim, tem outro esquema para fazer, você pode deixar uma configuração que, você pode fazer o toggle da feature, fala assim, agora, essa feature aqui entre função ou não, aí, baseado na configuração, você vai e mostra, aí você pode perguntar assim, né, agora minha view vai encher de if, né, porque eu preciso mostrar, se eu não quiser usar essa bagada do xml aqui, eu vou encher minha view, e aí, configuração, feature x tá on ou tá off? E aí, tá on ou tá off? Tá on ou tá off? Fica uma bosta, viu, né? Um dos esquemas que você pode fazer, é esse rapaz aí, tá com essa foto bonita pra caramba, é, falando, é, você pode usar a esquema de presenters do nano, né? É, aí, ao invés de encher a sua view de if, por exemplo, você colocar dentro do seu presenter, prepararia bonitinho e sua view ficava limpa de novo. Aí, na real, você poderia tratar de outra forma, não precisava encher de if, você pode usar o esquema de configuração, fazer uma praça extrair e gerar diferente, né? Então, enfim, esse é um dos esquemas pra adição de funcionalidade. né? Caramba, assim, você sabe. É, e um outro esquema de feature toggle que eu vou falar é sobre, enfim, pra, pra várias implementações. Um dos esquemas do, do Karmak, que ele fala, é que ele tinha duas implementações, e essas duas ele ia poder ficar trocando. Então, por exemplo, ele tá lá com software handler e hardware handler, e ele falou assim, ó, vou testar agora no mesmo código hardware handler, barro do ponteiro do cara, e continuou funcionando a implementação da, da outra coisa assim, precisar mexer em todo o código, né? É muito o que você vê com o Java, porque fazer uma interface lá e implementar é de boa, né? É, só não vou muito focar ali em Java. É, o Kung fez isso na local, aí, quando a gente tava trabalhando, a gente implementou vários, várias filas. Na época, a gente tinha a TeamKill, e precisava implementar, e a TeamKill tava funcionando muito bem pra gente com o Stop, tava dando os problemas, e algumas coisas desapareciam, logicamente. É, a gente falou, não, vou implementar outro tipo de fila. Aí, ele fez esse esquema, ele fez esse post, depois, se quiser ler também, eu vou deixar os slides pra ele pegar o post dele aí. É, como que ele implementou, qualquer ideia de, de polimorfismo que ele fez pra implementar cada um deles, e eu basicamente, vou falar basicamente qualquer ideia do que ele fez, assim. É, imagina essa aqui, essa aqui é a nossa classe de RASC, a gente tem uma classe de RASC simples, é, ele tem a implementação de determinado contrato, tem o nome da fila, um timeout do RASC, pra falar se ele é exclusivo ou não, porque, por exemplo, a gente tinha, a gente conectava um file pra poder lançar um tipo de arquivo. E aí, e se os dois caras fizessem, ao mesmo tempo, o arquivo ia ficar inconsistente e perdia a regra do file do cara, por exemplo. E aí, mostrei se esse exclusivo dizia sim ou não. É, e tem que publicar. E vai ter mais outros métodos, mas imagina só esses quadros aqui, como um contrato. A gente também tinha o nosso do ActiveMQ, que faz o mesmo esquema, tem o nome da fila, timeout, se é exclusivo ou não, e o, o esquema eu vou publicar, que é usando Stomp. E a gente também tinha implementado um, um baseado de HTTP. Então, usando o HTTP for a R, ele ia lá, conversava, quando a gente conectava numa conversa, conversava e ia fazer a fila via HTTP. E também implementando o mesmo contrato, né? Aí, isso facilitava bastante, a gente podia ter uma estrutura que nem essa daqui, ó. Uma pasta pra consumers. Cada consumer tinha lá essa estrutura de código. E a gente tinha uma constante só, que era a constante consumer, que a gente usava no resto do código, que ela me dizia qual que era a implementação dela. Então, no começo era, tipo, o ActiveMQ consumer, a gente passava, vamos usar XMPP agora, o ActiveMQ não tá bom? Usa XMPP, passava, colocava o XMPP por um tempo, testava, tá bom o XMPP? Tá melhor? Vamos testar agora, resk, que foi o resk que a gente tá usando hoje. Mas foi lá o que a gente fez. Não, não tava legal o que você tem feito. Vamos usar resk. Mudou a constante pro resk, colocou lá, funcionou bem, vamos usar resk. Aí, as outras implementações passam o tempo, arranca as outras implementações do código e voa. Simples assim. Você também pode usar um esquema mais, uma ingressão de dependência. Você pode criar sua classzinha, colocar sua dependência lá, ao invés de colocar uma constantona pra você não gostar. Colocar sua, passar o seu ActiveConsumer passo a passo e voa. Isso, o ActiveMQ é um exemplo só. E você pode fazer por configuração também, né? O YouTube faz um esquema por configuração. Quando você tá, então, não necessariamente ele usa esse código, mas é um exemplo de como você pode fazer. Se você quer dar um join no trial de HTML5 do YouTube, você vai lá dar o join, se ele estiver usando um esquema que nem esse daqui, ele vai, olha na configuração do usuário, o cara quer isso, troca implementação e voa, sem precisar modificar muito de fora. É que eu não consegui achar, um colega que eu comentou, que existem algumas links que eles fazem pra você um esquema de Togo. Eles te dão uma página aqui e falam assim, pô, desativa esse, ativa esse, desativa esse, você só precisa fazer os condicionais ou esquema de classe bonitinho pra poder gerenciar esse esquema de Feature Togo. E essa é a terceira versão, é uma que a gente tá usando agora, que surge a necessidade de versionar tipos de implementações. Pra você ter uma ideia, a gente tem, por exemplo, um sistema interno que guarda informações de conta, informação de, sei lá, de usuário, um monte de coisa, sistema legado. Aí agora a gente fala, nós vamos usar agora SAP, por exemplo. Agora nós vamos usar mais o nosso sistema interno, vamos usar SAP. E aí, como é que a gente vai fazer pra, esse cara tem que continuar funcionando a versão 1, e a versão 2 com SAP vai ter que funcionar, os dois ao mesmo tempo. Aí, essa é uma das ideias. Outra coisa, a gente tinha uma rede, um estilo de rede, um estilo de configurar file, um estilo de configurar DHCP na local web, e a gente vai usar um estilo diferente agora. Só que os dois não tem que conversar em paralelo. Se for um tipo de coisa, a gente vai ter que configurar o file de uma forma. Se for um tipo novo, vai configurar de outra forma. E pra isso, por que a gente vai conviver em paralelo? Eu vou botar um pouco o que a gente fez lá. Imagina de novo o desenho fantástico. Aí, o que a gente fez? Então, criou uma façinha de versão 1, que é basicamente isso aqui. Crei um módulozinho network, nesse caso aqui é o exemplo das duas redes. Crei um módulozinho network, inseriu uma regra de file, o que a gente fazia? É lá, conectava o VSSH, eu via qualquer MP da regra de file, via qualquer file que a gente vai conectar, conectava o VSSH, lançava a regra de file lá e via qualquer resposta. Tornou zero a resposta bonitinha, então passou de boa, a gente vai lá atualizar a regra de file. Bom, então DHCP, quem aí? DHCP, vai lá, via um arquivo de DHCP pro cara, o DHCP funcionou bem, beleza, retornou zero, enfim, então funciona. Fez o mesmo esquema de rede primeiro que a gente tinha. Aí, o que a gente fez? Vamos criar a segunda versão da network. O que que é a segunda versão? Mesmo esquema, implementando o mesmo contratinho, colocou insert filter root, só que agora a gente tá usando o quantum do OpenStack. Pra quem não faz OpenStack, é um esquema open source de cloud, bem famoso por sinal. Aí, a gente tá usando o quantum que ele gerencia a rede do OpenStack, então criamos um add-in pra lidar com ele, ele é Python, a gente tá contribuindo com as coisas do Python também. Então, aí a gente criou um add-in pra falar com esse cara, aí ele fala, me dá uma instância nesse plugin, e baseado nisso, lança uma regra de file pra mim. Aí, lança uma regra de file numa fila, de RedMQ, vai um consumer lá, pega, e lança um file, uma regra bonitinha. A gente sempre precisa conectar com SSH. Aí, agora é pra DHCP, a gente vai criar uma instância, a mesma coisa, fala pro cara de DHCP, ele vai lá, lança na fila e tal. Uma implementação completamente diferente, sem SSH, em bloco um convite em paralelo. E como é que a gente fez? No fim das contas, você vai ter que ter um cara pra decidir. E aí, qual que eu vou? Eu vou na versão 1 ou na versão 2? E a gente faz isso baseado num objeto, né? Um objeto diz, no nosso caso é o que gerencia o Hypervibe. Um objeto diz pra qual que ele tem que ver. A gente vê qualquer versão. Se esse cara aí tem a versão 1.0, a gente vai pra versão 1. Se esse cara tiver outra versão, não tiver a versão 1.0, vai pra versão 2. Na nossa implementação, foi a implementação mais simples que a gente fez, foi fazer um modulozinho com um for, você passa um versionador lá da vida, pergunte aí, cara, se é a versão 0? Se é bom, se é a versão 2? Então instante tinha a versão 2. Se é a versão 1? Então se não é a versão 2, qualquer outra a gente ia... Se a versão 1 era a que já estava em produção, então a gente só extraiu ela, tudo que não for novo vai ser como já funcionava em produção. É a versão 2. É a versão 1, melhor. Aí isso aqui, isso aqui podia ser feito de uma forma diferente, né? Você pode colocar lá no... É que eu não quis colocar o código no banco, mas você não pode colocar a sua constante no banco, constantizar ela, dá um new e boa. Aí a gente preferiu fazer daquela outra forma. Aí isso aqui seria uma outra forma de fazer também. Aí a chamada fica assim daqui. A gente tem lá no nosso código, todas as partes que a gente extraiu, viram simplesmente essa constante aqui. NetworkManagerFor, no caso é o Google, que é o cara do Zen, tem diferença para a gente extrair. Aí NetworkManagerFor, o objeto que você quer versionar, e coloca o field of our rule para esse cara. Coloca uma regra de fato, que é uma máquina virtual. É simples assim, então todo o código que estava lá jogado, ele extraiu com um módulo bonitinho, fez o contratinho dos dois, e chama só esse cara aqui. Então, agora, resumindo tudo isso que eu falei aqui. É várias formas de atacar o mesmo problema, né? Você pode atacar ele, tanto com vídeo, tem um problema, você vai implementar uma outra coisa, você pode atacar com várias implementações, você pode atacar fazendo alguma coisa, você tem que analisar qual tipo de problema que você tem. É meio bizarro falar isso, né? Nunca tem silver bullet para nada, né? Só que, eu só queria colocar, porque não adianta você falar, pô, olha o cara lá implementando, olha que da hora, juntou, fez duas classes, fez um contrato, vai resolver o meu problema. E às vezes nem resolve. Talvez o seu problema seja, seria mais fácil, você vai modificar três métodos, seja mais fácil você criar o seu branch lá, fazer um merge com os caras, e pô, vai embora, fica criando um overhead de extrair classes, extrair um monte de coisa, talvez não valha a pena, né? E isso também entra na parte do custo-benefício, né? Por exemplo, será que vale a pena, para o que você está fazendo, extrair? Será que vale a pena manter uma feature separada? Ou você escrever e colocar? Tudo vai muito na sua necessidade, né? Se você acha que isso vai te trazer algum benefício, extrair e manter as suas funcionalidades, como você testar uma e testar outra, ou por exemplo, lá em produção não ser tão foda, tipo, lança tudo de uma vez em produção, e você não conhece todos os bugs e tal, você pode fazer o chaveamento. Aí cabe muito você analisar o que que você tem, e o que que você quer no fim das contas, né? Aí você usa cada um dos métodos que está aí. E é isso aí, galera. Era para ser uma palestra curta mesmo, só para mostrar o que eu já passei, o que que foi bom e o que que foi ruim. No fim das contas, resumindo um Curts Feature Branch, eu prefiro usar outras paradas assim, Feature Branch mais com funcionalidades pequenas, a vez que eu usei grande, não foi tão bom assim. E eu queria saber, sem perguntas aí, não fala que os serviços estão de base, mas eu já sei. É, eu achei que você ia citar, mas várias coisas que você falou aí, está no livro Continuous Delivery, né? Então, são técnicas que o livro até fala, por exemplo, aquele esquema de versão versão 2, que você falou, própria feature do Google. imagina que isso aí é uma coisa que, imagina o Facebook que está entregando várias vezes por dia, e ele quer, de repente, lançar uma funcionalidade de timeline, só que ele não sabe ainda qual vai ser o comportamento, se todo mundo começar a usar, e aí vai meio que ficar feio, né? Os usuários vão usar lá um negócio que não funciona, então acaba aqui queimando um pouco a imagem dele. Só que eles querem lançar, de repente, para um determinado tipo de pessoas, que no livro chama os Canary Releases, né? São os primeiros que vão testar aquela funcionalidade, e ver se realmente está funcionando. Então, ele liga aquela chavinha só para um determinado tipo, para determinadas pessoas, vão lá, testam, e aí depois ele libera aquilo para o uso geral na internet. Então, meio que essa chavinha aí, o Google também tem várias aplicações que tem lá, tipo, um botãozinho que você liga e desliga. É, exatamente. Um caso legal, que quando eu palestrei, o Gleico me falou, o Google, quando ele, antes de lançar o chat do Gtalk, ele tinha o chat já implementado, só que não estava disponível para ninguém, então eles colocavam, tipo, um gifzinho pequenininho, cada vez que alguém entrava no Gmail, o gif chamava lá e eles já estavam testando performance disso, tipo, com o chat lá meio que funcionando, só que sem ninguém usar. Sem ninguém usar, só que usando sem saber, sabe? É, isso é o meu esquema meio que feature toggle também. Ninguém sabe o que está usando, mas tem uma featurzinha que vai só dar um totózinho lá e ver como é que vai funcionar a carga disso tudo. Assim, realmente. Tem um, tem um outro no livro Web Operations, Web Curies, é, ele falou, tipo assim, ele usava muito mais a ideia de fazer teste AP. Então ele pegava e jogava duas features, já o sistema dele, assim, é lógico que isso é um processo bem maduro na parte que eles trabalhavam lá, mas ele tinha um sistema que monitorava duas versões rodando simultaneamente e fazia teste AP com conversão direta. Então o sistema dele era maduro o suficiente a dar rollback de commit, fazer rollback de versão, na versão que eu falava, esse vídeo está diminuindo meu, sei lá, minha métrica B lá que ele tinha e aí depois ele já faz o rollback sozinho via esses vídeos. Ele passou uma inteligência em cima disso daí, né? É, aliás, esse livro ele fala, a maioria das coisas que ele fala sobre isso, métrica, tanto que depois ele lançou a parte de ele em startup lá, né? Não que ele lançou, mas ele lançou um livro lá que fala basicamente sobre isso, mas ele cobra a parte mais técnica que ele desenvolveu, porque ele é bem técnico, por mais que a gente fale sobre stories e tudo mais, ele é um cara bem técnico e vale a pena ver o que ele escreve. É bem legal. Tem coisas que eu estou querendo vocês, né? Hoje você tem que fazer deploy quase live, assim, deixando que você está perdendo o código e às vezes a gente tem que te passar nem com o QA, você tem que estar em produção direto, o cara cai atrás, ele tá no tiro... Ele fala que o QA dele é um sistema de métrica, então ele não precisa, na verdade, ele até enxuga o processo jogando dos usuários, vê que está caindo a métrica, tira a feature do ar, automaticamente, pra deixar as métricas dele da maneira que ele gosta, da maneira que ele... É, acho que ele tem uma classe de usuários preparada pra isso, Sim, sim, são coisas bem... É, tem que ser bem pensado, tem uma classe de usuário que aceita, tipo, receber features que é da vida, é bem tranquilo mesmo. É, tem que ter menos todos os campos, você pega, eu estava falando do Facebook, você pega o próprio Twitter, às vezes o cara testa um negócio e, tipo, não funciona direito, ele nem diga pra aquilo, tá bom, não tem problema, valeou mesmo, não funcionou, mas é pra tantos usuários que não faz diferença. Nesse esquema de Twitter, usando configuração, tem uma lib bem legal feita, esqueci o nome do cara, o canadense, chamada Rollout, que ele faz em cima do VGIS, então é muito legal que você coloca lá as configurações, ah, esse daqui, é pro usuário que tem um flag beta, alfa, e você consegue fazer um esquema bem legal também, chama Rollout, o nome da lib. É, é muito bom. Coloca o nome das galera na palestra aí também. Queria botar até ganhar chicano, que você faça. Aplausos. 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 Aplausos.